Bom dia, alunos do sétimo ano. Vamos iniciar hoje o nosso aulão de resolução do mês de março. Primeira questão. O primeiro dia foi o resumo das principais informações da videoaula sobre simetria. O segundo dia, pode passar. O segundo dia foi a revisão pela trilha simetria. Então, hoje nós vamos revisar as questões da trilha simetria do positivo 1. Pode continuar. Primeira questão da trilha sobre simetria. Os espelhos, como conhecemos hoje, tiveram origem em 1835, na Alemanha, por meio de um método desenvolvido pelo químico Justus von Liebbing. Porém, há indícios que, antes disso, povos da Anatólia, atual Turquia, teriam utilizado pedaços de rocha polida de origem vulcânica para verem seus reflexos. As pessoas usam os espelhos para examinar sua aparência. No caso das bailarinas, durante os treinos, elas utilizam o espelho para analisar cada passo, em busca do movimento perfeito. Observe alguns desses movimentos. Então, nós temos aí os movimentos das bailarinas, referente ao espelho. E a pergunta é, assinale a alternativa que apresenta o movimento e seu reflexo. Então, vamos comparar quais são as imagens que vão ser refletidas, que vai ocorrer o reflexo. Na letra A, a opção é A e D. Então, A com D, o que a gente pode observar? Que não é o reflexo uma da outra. Observe aí a relação das pernas das bailarinas. O movimento delas é totalmente diferente. Letra B. Imagem B e E. Na imagem B e na imagem E, ocorre aí, não é a mesma pessoa. Você pode observar que não é a mesma bailarina. E também o movimento está totalmente diferente. Letra C. Letra B e C. Vamos lá analisar B e C. B e C estão opostos. Então, o reflexo não é oposto. Ele é no mesmo sentido. E letra D, a imagem C e H. C e H está correto. É o reflexo da bailarina no espelho. Então, a opção correta é a letra D. E a letra E. É a questão D. É a imagem D e G. D e G também estão em movimentos diferentes. Você pode observar os braços da bailarina, que está em um movimento bem diferente do D, do G e do D. Então, a opção correta é a letra D. As imagens C e H. Próxima questão. Observe os dez modelos de janelas disponíveis em uma fábrica. Quais desses modelos são assimétricos, não simétricos? Então, letra A. A imagem A e E. Vamos analisar a imagem A e a imagem E. Ele quer o que não é simétrico. E eu posso observar que na letra A eu tenho o eixo de simetria, que está dividindo a imagem no meio, e com lados iguais, com a mesma imagem do outro lado. Então, a letra A está correta. Ela é simétrica. Não vamos marcar. Ele quer o não simétrico. Letra B. A e F. Vamos analisar a imagem A e a imagem F. Bom, A ele é simétrico. O F ele não é. Mas como A é simétrico, não vamos optar pela letra B. Letra C. Imagem E e C. Na imagem E, eu tenho simetria. O eixo de simetria, ele é simétrico. Na letra C, ele não é simétrico. Mas por causa da letra E, não vamos marcar a letra C. E a opção D, a imagem E e F. E é uma imagem simétrica, tem o eixo de simetria. E o F, ele não é simétrico. Então, eu já consegui destacar quais são as imagens que não são simétricos. Que é a imagem C e a imagem F. Porque, se você for passar o eixo de simetria, ele não é a mesma figura. Não vai ter o mesmo tamanho, a mesma medida, quando você passar o eixo de simetria na figura. Próxima questão. Você já ouviu falar em ilusão de óptica? A ilusão de óptica geralmente envolve imagens que enganam o nosso cérebro, aparentando ser algo que não são. Olhando fixamente para o centro da figura, ela parece estar em movimento. Quando a luz atinge a retina dos olhos, o cérebro não identifica imediatamente as imagens. Ele gasta um décimo de segundo para codificá-las e transformá-las em percepção visual. Segundo o neurobiólogo Mark Changise, do laboratório 2AO Labs, para compensar esse atraso, enquanto a imagem não é processada por completo, o cérebro passa a deduzir o que verá em seguida. O contraste entre essa dedução e a imagem real resulta na ilusão de óptica. Veja esses outros exemplos e analise-os quanto à simetria, indicando verdadeiro ou falso. Vamos lá. Temos aí quatro imagens. Então, vamos identificar qual é a verdadeira e qual é a falsa. Letra A. Todas as figuras são simétricas? Bom, a letra A é falsa, porque eu tenho figuras aí que não são simétricas. Não tem o mesmo formato, o mesmo desenho. Letra B. Apenas a figura 4 é assimétrica? Então, a 4 é assimétrica, mas eu também tenho a imagem 3, que ela também é assimétrica. Porque o movimento dela é totalmente diferente. Você for observar o modelo aí da figura, não é na mesma direção. O desenho. Letra C. As figuras 1 e 2 têm 4 eixos de simetria. Correto. Você pode passar o eixo no meio, dividindo as figuras no meio, 4 vezes pelas diagonais. Então, a letra D, letra C, 4 eixos de simetria é verdadeiro. Letra D. Todas as figuras têm pelo menos um eixo de simetria. É falso, porque na anterior eu já vi que eles têm 4 eixos de simetria. Letra E. São assimétricas as figuras 3 e 4? Sim, as figuras 3 e 4 são assimétricas. É verdadeiro. O movimento delas é totalmente diferente. Vai diminuindo o tamanho dos retângulos na 4. e na 5 também dá um outro movimento. Próxima questão. O calçadão da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, é inspirado na pavimentação da famosa Praça do Rócio, em Lisboa. A beleza destes traçados também está presente nos arredores do Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, em Manaus. Cada uma dessas pavimentações remete as características hídricas da região. Em Portugal, por exemplo, este traçado foi construído para representar o encontro entre o rio Tejo com o Oceano Atlântico, enquanto no Rio de Janeiro faz referência às ondas do mar, e na capital do Amazonas, o encontro entre as águas do Rio Negro e de Solimões. Então, nós temos aí a Praia de Copacabana, Praça do Rócio e Largo de São Sebastião. Nas composições dos mosaicos que representam essas pavimentações, podem ser utilizados módulos. Esses módulos e a forma de dispô-los definem o padrão do mosaico. A repetição de um módulo por meio do deslocamento paralelo em linha reta representa a transformação geométrica de... Então, vamos lá. Letra A, rotação. Voltando para a imagem anterior. Não é rotação, por quê? Não está dando sentido no sentido giratório. Letra B, translação. Correto, é translação. Por quê? Ela está sendo repetida e está dando sentido de movimento. E a letra C, reflexão deslizante, não é reflexão. E a próxima, reflexão também não é rotação. Reflexão também não é, porque eu expliquei ainda agora. Então, próxima questão. O artista gráfico Maurits Cornelis Exer, de 1898 a 1972, desperta fascínio e admiração no mundo com suas obras. Em muitas delas, é possível observar o uso das simetrias de rotação, translação e de reflexão, as quais manipulam a geometria, alcançando belos efeitos visuais. Observe as duas obras do artista a seguir. Com base nas obras apresentadas, analise as afirmações verdadeiras, V para verdadeira e F para falso. Letra A. A repetição do cavalo e do cavaleiro por meio do deslocamento paralelo em linha reta representa a simetria de reflexão. Não. Letra A é falso, porque reflexão não está aparecendo na forma oposta. Letra B. É possível observar a simetria de translação na figura 2. Verdadeiro. Está dando a ideia de movimento, como se estivesse em movimento. E letra C. Nas figuras 1 e 2, observa-se simetria de reflexão. Falso. 1 e 2 também não é reflexão. Não está refletindo a imagem. Na letra D. Na figura 1, é possível observar a simetria de rotação. Verdadeiro. Na figura 1, eu tenho a impressão de que os pássaros estão fazendo movimento giratório. Estão girando. Essa é a ilusão que eu tenho de óptica. E letra E. Na figura 1, é possível observar a simetria de translação. Verdadeiro. Eu tenho rotação e translação. Por quê? Rotação, porque eles estão no sentido giratório. E translação, porque a imagem está se repetindo, dando a ideia de movimento. Ela está se repetindo igualmente. Próxima questão. No plano cartesiano a seguir, estão indicados alguns dos vértices dos polígonos que representam o contorno da casa e da árvore. Com base nessas figuras, complete corretamente as lagunas. As coordenadas dos pontos indicados da casa são coordenada A. Então, eu tenho que observar. Na letra A, primeiro o eixo X, que está fazendo a ligação do 2 com o 3. Então, o par ordenado é 2 e 3. X com Y. E na letra B, o ponto B. O ponto B, o X, está ligando o 7 com o 5. Para ordenado, 7 e 5. Letra C. Na letra C, eu tenho somente o pontinho no 8, que está no eixo X. Então, eu sei que o 8, o par ordenado dele, quando eu só tenho um ponto na reta, o outro par ordenado dele é 0, é a origem. Letra B. As coordenadas dos pontos indicados na árvore são ponto D da árvore. Eu tenho no eixo X o 11, fazendo a ligação com o 3 do Y. Então, o par ordenado é 11 e 3. Letra E. 10 e 7. Letra E. 10 do X e 7 do Y, do eixo Y. E F, 8 e 5. Eu tenho aí 8 no eixo X e 5 no eixo Y. Letra C. Os pontos A e I. Quem é que tem a mesma ordenada? Igual o C e F. É o ponto A e D. Eles têm a mesma altura aí, o mesmo par ordenado do eixo Y. Então, é A e D. Letra C. Ao transladar a casa 4 unidades para cima, teremos o ponto A'. Que vai ser... O A' vai ser o quê? 2 e 7. Porque ele vai transladar, ele vai subir 4 unidades. Então, vai parar no eixo do número 7, o eixo Y. E o ponto B', subindo 4 unidades, vai ficar 7 do eixo X e 9. Porque eu vou subir 4 unidades do ponto B. E o ponto B está no 5. Então, subindo 4 unidades, vai parar no 9. Então, 7 e 9. E o C' está no eixo 8, do X, no ponto 8. Vai subir 4 unidades, vai parar no ponto 4. Continuando. Letra E. Ao transladar a árvore 3 unidades para a direita, teremos o ponto D'. Então, o ponto D', fazendo a translação de 3 unidades para a direita, vai ficar 14 e o 3, que é o ponto Y. Aí, continuando. O ponto E', o ponto E', fazendo a translação de 3 unidades para a direita, o ponto E está no 10, vai parar no 13. 13 com o 7 do eixo Y. E o ponto F', F está no ponto 8, fazendo a translação dele 3 unidades depois, vai parar no ponto 11. E, continuando, fazendo a ligação do ponto F com o eixo do Y, que é 5. 11 e 5. Vamos lá. Próxima questão. Na simetria de rotação, que é feita a partir de um ponto fixo, a figura preserva a mesma forma e tamanho. Marque apenas as alternativas verdadeiras em relação às imagens apresentadas anteriormente. Então, vamos marcar as alternativas verdadeiras. Letra A. A figura 4 apresenta simetria de translação e de reflexão. Então, vamos lá. Na 4 é verdadeira. Eu tenho translação e tenho reflexão. Por quê? As figuras estão se repetindo, por ser translação, e reflexão, porque elas estão uma de frente para a outra. A mesma figura sendo refletida do outro lado. Quando você for passar o eixo de simetria ao meio do quadrado, você vai ter uma reflexão. Letra B. A imagem 3 nos dá a ideia das simetrias de rotação e de reflexão. Vamos analisar a imagem 3. Ela vai ser rotação, porque ela está no sentido como se fosse giratório, e de reflexão, porque você passar o eixo de simetria ao meio da figura, você vai ter a outra imagem refletida, que é a mesma figura. Letra C. O ângulo de rotação usado para formar a figura é 72 graus. A figura 1. Então, o que acontece na figura 1? A figura 1, o giro completo, o ângulo completo, é 360. Se você for dividir aí, as mãozinhas estão dividindo o ângulo. Então, 360 dividido por 4 vai dar 72. Por isso, de uma mãozinha para outra, eu tenho um ângulo de 72 graus. É verdadeiro também. Letra D. As imagens 2 e 4 apresentam exatamente oito eixos de simetria cada. Vamos lá. Imagem 2 e a imagem 4, elas não têm oito eixos de simetria. Por quê? Eu vou traçar os eixos de acordo com as diagonais. Então, não vai dar oito eixos. Letra E. A figura 1 tem cinco eixos de simetria. É errado. Também, como eu tenho um quadrado, vou passar os eixos de acordo com as diagonais. Então, só de diagonal, vou ter dois, três, aí no meio, mais dois, serão quatro eixos de simetria. Está errada a letra E. Próxima questão. Você estudou as transformações geométricas no plano, conhecida como simetrias. Essas transformações modificam a posição de uma figura, mantendo sua forma e suas medidas. Considere a composição apresentada e assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Vamos analisar aí os peixinhos. O peixe que representa uma translação original é o de cor azul. Então, a translação é que está no mesmo movimento. Então, a original ali, o vermelho, e a translação vai ser o azul, porque eles estão na mesma direção, no mesmo movimento. Tem a mesma medida. Já o amarelo e o verde, eles estão em sentidos diferentes. Então, a letra A é verdadeira. Letra B. O peixe que representa uma reflexão do original é o de cor laranja. Então, o original é o vermelho, e o laranjado, ele não está representando a reflexão, porque o sentido dele está totalmente diferente. Ele está subindo. Não vai representar uma reflexão. É falso. Letra C. O verde é uma reflexão do original. O verde é uma reflexão do original. Verdadeiro. Se você for analisar, quando você vai refletir uma imagem, vai ficar o... A imagem será aí, no caso, está um de frente para o outro, conforme a reflexão. Então, a letra C é verdadeira. Letra D. O laranja é uma rotação do original. O laranja é uma rotação do original. Sim. O original está em uma direção e ele estará no sentido giratório. aí. Então, verdadeiro. E letra E. É possível dizer que o peixe azul é uma rotação de 180 graus em relação ao peixe verde. Essa afirmação é falsa, porque o peixe azul, em relação ao verde, ele não está fazendo uma rotação de 180. Se ele estivesse feito aí, se ele estivesse parado, se o verde estivesse no lugar do laranja ou do vermelho, seria uma rotação de 180. Mas, aí, no caso, ele nem saiu da mesma posição do azul. Próxima questão. Observe a imagem do módulo que formou o mandala a seguir e analise as afirmativas. Primeira afirmativa. O mandala apresenta apenas quatro eixos de simetria. Vamos observar o mandala. Ele tem só quatro eixos de simetria? Não. Eu tenho várias diagonais aí que eu posso traçar o eixo de simetria. Então, a um eu já sei que é falsa. Dois. O módulo representa um oitavo do mandala. Então, o que acontece aí? Eu posso dividir, ele está representando, o mandala está representando 360 graus. Então, quando eu dividir o módulo é um ângulo reto, aí, então, vai dar um oitavo do mandala. É correta essa opção. Terceira. É possível traçar oito eixos de simetria do mandala. Correto também. E a quarta. Rotação sucessiva de 45 graus aplicadas ao módulo em qualquer dos sentidos formam o mandala. Rotações sucessivas de 45 graus aplicadas ao módulo em qualquer dos sentidos formam o mandala. Se eu tenho oito repartições, aí, o eixo de simetria vai repartir em oito partes o mandala, eu vou pegar o meu grau todo, que é o 360, e dividir por oito, que vai dar o valor 45, que é o grau do módulo. está correta essa questão. E a quinta questão, rotações sucessivas de 22,5 graus aplicadas ao módulo. Aí que está o erro. O módulo equivale a 45 graus, porque eu vou dividir o ângulo de 360, que é uma volta completa, por oito, que vai dar 45. Próxima questão. Vamos lá. As imagens são simétricas. assinale a alternativa que apresenta todos os eixos de simetria que podem ser traçados nessa imagem. Então, ele está dizendo o quê? Qual é a alternativa que apresenta todos os eixos de simetria que podem ser traçados nessa imagem? Letra A. Está errado aí, a letra A. Os eixos de simetria, eles não podem fazer, eles não podem, no caso, se eu for repartir a letra A em duas partes, não serão iguais. Letra B. Também, o traçamento do eixo de simetria não é assim, eles não se cruzam. Letra C. A letra C está correta. Eu tenho um eixo de simetria. O eixo de simetria aí, no caso, ele representa também os eixos X e Y. Então, a letra C está correta, mas está faltando outro eixo de simetria para dividir o pássaro ao meio. Então, letra D também está faltando. A completa é a letra E. A opção correta é a letra E. Próxima questão. O terceiro dia, dia 25 do 3, foi passado uma videoaula sobre números inteiros e você deveria fazer o relatório sobre o vídeo. Será corrigido no retorno das aulas. Vamos para o próximo dia. Quarto dia. Plataforma do Positivo 1. Videoaula sobre números inteiros é o mesmo registro. Quinto dia. Quinto dia. Plataforma do Positivo 1. Revisão pela trilha e 10 iniciais sobre números inteiros. Então, vamos lá resolver algumas questões da trilha de números inteiros. Primeira questão. Melissa, José e Jaqueline trabalham em um mesmo escritório. Hoje, a temperatura ao ar livre, ou seja, externa, é de 31 graus Celsius. Para o ambiente interno manter-se em uma temperatura agradável, José programou o ar-condicionado na sala deles para atingir 17 graus Celsius. De acordo com essas informações, complete as lacunas com as temperaturas calculadas. Letra A. A diferença entre a temperatura externa e da sala deles é de... Então, a diferença é a subtração 31 menos 17, que vai dar o total 14 graus Celsius. Por quê? 31 menos 17 subtrai e o maior módulo é o positivo, é o 31. Então, por isso que vai dar 14 graus Celsius positivo. letra B. Se Jaqueline pedir a José que aumente a temperatura do ar-condicionado para 20 graus Celsius, a nova temperatura será maior que a temperatura programada por José. Então, a Jaqueline vai pedir para o José aumentar a temperatura. Então, ele vai somar com a temperatura que ele já tem. Se está em 17, e ele vai aumentar para 24, você pode subtrair. 24 menos 17 que vai dar 7. Ou então, 17 mais 7 que vai ser igual a 24. Letra C. As meninas foram almoçar e José diminuiu 2 graus Celsius da temperatura na sala. A temperatura agora é de... Então, se elas foram almoçar e ele diminuiu, diminuiu é a subtração, né? Então, de 17 graus Celsius menos 2 graus Celsius vai resultar 15 graus Celsius. Letra D. Ao retornar do almoço, a temperatura estava em 15 graus Celsius dentro da sala. Melissa sugeriu que José aumentasse 10 graus Celsius. Assim, a temperatura da sala deveria passar para o... Então, 15 graus Celsius era a temperatura que estava. Se ele aumentou mais 10, então, eu vou somar 15 graus Celsius com 10 graus Celsius vai resultar 25 graus Celsius. Letra E. Em um dia muito frio, se a temperatura externa fosse de menos 2 graus Celsius e nessa sala o ar-condicionado estivesse a 24 graus Celsius, a diferença entre as temperaturas seria de 26 graus Celsius. Para descobrir o menos 2, o que aconteceu? Eu fiz ali a diferença entre as temperaturas 26 menos 24, que vai dar um total de menos 2. Próxima questão. Um ponto P foi indicado nesta reta numérica. Os pontos marcados sobre a reta estão igualmente espaçados. O número inteiro corresponde à localização do ponto P E. Então, eu tenho as opções. A letra A menos 2, letra B menos 4, menos 5, letra C, letra D 4 e letra E 2. O que acontece? Da origem até o ponto 10, eu tenho quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco unidades. Então, 10 dividido por 5, eu vou ter equivalente a 2. Então, do 0, eu vou somar com 2. 0 com 2 vai dar 2, o primeiro item. O próximo, 4, 6, 8, até chegar no 10. Então, a reta está organizada de 2 em 2 números. E, da mesma maneira, a parte negativa. Do 0, eu tenho menos 2, menos 4, então, o P equivale a menos 4, então, a opção correta é a opção B. Próxima questão. Certo dia de inverno, Laura viajou de São Joaquim para Natal. Há trabalho. Observe nos termômetros as temperaturas das duas cidades naquele dia. O termômetro da esquerda indica a temperatura que fazia em São Joaquim quando Laura saiu de viagem. E o da direita indica a temperatura em Natal da sua chegada. Então, nós temos aí as temperaturas menos 7 graus Celsius e 30 graus Celsius. Ele quer, no caso, a diferença entre as temperaturas. Então, a diferença é a subtração. se eu tenho 30 menos menos 7, então, eu vou ter uma multiplicação de sinais. Menos vezes menos vai dar mais. Então, 30 vai somar com 7 por causa da multiplicação de sinais. Então, a resposta correta é a letra E. 37 graus Celsius. Próxima questão. Essa tabela contém parte dos resultados do campeonato de futebol espanhol. Nessa tabela, P significa o número de pontos de cada time do campeonato, J o número de jogos, V o número de vitórias, E de empates, D o de derrotas, GP são os gols pró, GC os gols contra, e SG o saldo de gols. Considerando o resultado da tabela, o saldo de gols do Betis foi. Então, lá no final da tabela, Betis, ele está em branco ali, onde eu preciso preencher quanto foi o saldo de gols dele. O que que eu vou analisar? O Real Sociedade ali, o saldo de gols é menos 3. Por que que deu menos 3? Porque eu subtraí 45 menos 48. Sinar diferente subtrai, conserva o sinal do maior. 45 menos 48 vai dar menos 3, porque o maior módulo é o 48. Então, por isso que ele tem o sinal negativo. E da mesma maneira ali, 38 menos 35 do Málaga, que deu quanto? 3. Então, 38 menos 35 vai sobrar 3. 112 menos 29 83. Então, para me resolver qual é a pontuação do saldo de gols do Betis, eu preciso subtrair 34 menos 52. 34 é positivo e 52 é negativo. Então, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. No caso, vai dar menos 18, porque o maior módulo é 52 e o sinal dele é negativo. Então, a opção correta é a letra B menos 18. Próxima questão. Esta era a previsão de temperaturas máximas e mínimas para Ushuaia, na Argentina, para o mês de agosto de 2016. De acordo com as temperaturas destacadas no gráfico, complete as lacunas. As temperaturas mais ocorreram no dia 1º de agosto. Então, nós vamos analisar o dia 1º de agosto. a temperatura foi mais baixa. Letra B. A temperatura mais elevada ocorreu no dia 30 de agosto. Qual foi a mais elevada? Então, a mais elevada, a temperatura mais alta ocorreu no dia 30 de agosto, que é 10 graus Celsius. Só é analisar ali o gráfico. E a letra C. A maior diferença entre as temperaturas destacadas, máxima e mínima, em cada dia, deverá ser... Então, diferença é a subtração da máxima e da mínima. Então, a mínima que eu tenho aí, temperatura mínima, é menos 3. Menos 3 e a máxima é menos 3. Não, a mínima é menos 8, que é o menor. O menor valor. E a máxima que eu tenho ali, o maior valor, é máxima e mínima, que vai resultar a 10 graus Celsius. A máxima ali é os 10 graus Celsius, e a mínima, que é a subtração, é o zero ali, zero graus Celsius. Por isso que vai ser 10. O resultado vai ser 10, porque a diferença de 10 menos 0 vai dar 10 graus Celsius. Letra D. No dia 25 de agosto, a mínima foi de... 25 de agosto. Vamos analisar o dia 25. A mínima foi menos 2. Menos 2 graus Celsius. Letra E. A menor diferença entre as temperaturas máxima e mínima foi de 4 graus Celsius. Aí você faz a subtração entre as temperaturas. Continuando, próxima questão. O mapa a seguir representa os fuso horários. Se no Brasil, no horário de Brasília, são 12 horas, em Sidney, na Austrália, é. Então, o mapa, ele já vai apresentar ali os fuso horários. A opção correta é a opção C, uma hora da manhã do dia seguinte. Você vai observar, analisar o mapa. Então, tenha um excelente dia. Por hoje é só. Na próxima aula, continuaremos resolvendo mais questões do aulão de resolução. Até a próxima. a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.